E é o seguinte, a Escola Estadual no subúrbio de Salvador recebeu hoje uma Praça da Ciência com equipamentos adaptados para a inclusão de pessoas com deficiência. Você já viu a Praça Nova que fez na escola? Oi, Diogo, já vim sim. Tá cheio de brinquedo pra gente brincar e aprender. A curiosidade estampada no rosto. As novidades chamaram a atenção dos alunos do Colégio Estadual Marcílio Dias em São Tomé de Paripe, subúrbio de Salvador. As duas antenas parabólicas, por exemplo, permitem a 15 metros de distância que duas pessoas possam conversar. Já aqui, a brincadeira é tocar o instrumento e perceber que o som gerado de cada peça é diferente. O som muda de acordo, o som maior e o som menor. Já essa bicicleta mostra a transformação da energia cinética, do movimento dos corpos em energia elétrica. Assim que o aluno movimenta os pedais, a caixinha de som passa a funcionar. De forma lúdica, a Praça da Ciência mostra que é possível aprender brincando. A motivação do aluno vem da prática também. Se a gente fazer a teoria e não está com a prática, o aluno vai ficar desmotivado. Essa aula, essa classe faz com que o aluno vá se interessar mais pelo processo de método de ensino e aprendizagem e aí segue mais com mais vontade, com mais participação. Essa é a 39ª Praça de Ciências, inaugurada pelo governo em todo o estado. Uma iniciativa executada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa é a primeira inclusiva. A partir de agora, mais cinco para entregar todas elas inclusivas. Então, também o deficiente físico, o cadeirante, pode utilizar dos equipamentos também, brincar e entender e aprender de forma lúdica. Então, é importante demais abrir a cabeça das crianças para a ciência e tecnologia, já nessa fase da educação. Nós entregamos já com a demonstração feita por estudantes, acompanhados, supervisionados pelo professor. A praça vem com um caderno, um e-book com sugestão de sequências didáticas para utilização aqui. Então, é equipamento que traz criatividade, que traz o lúdico, a brincadeira dentro do processo pedagógico. E é assim que conteúdos que muitas vezes são vistos somente na sala de aula, chamam a atenção, provocam e mostram o que é aprender de forma divertida. Por que você gostou tanto da praça? Porque a gente brinca, se diverte, assim que acaba a aula. E é uma alegria, né? E ainda aprende. É, e aprende, né? E aí E aí E aí